Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Primeiro vídeo que eu estou gravando nesse ano de 2024, minha gente. Ano novo, metas novas, muita animação. Então, bora lá! Bom, pessoal, para esse ano de 2024, eu quero estar produzindo bastante pronta entrega, fazendo bastante peças mais econômicas. O meu foco vai ser esse, tapetes mais baratinhos, peças mais baratinhas, econômicas e bem facinho de estar fazendo. Então, para estar me incentivando a produzir bastante, eu entrei na hashtag 30 tapetes por R$25, tá bom? Essa hashtag é lá da Grazi. Tem um grupo lá no WhatsApp, tá pessoal? Se eu não estou enganada, o grupo do WhatsApp é Juntas Somos Mais Fortes. Então, lá nesse grupo, a gente está dando força uma para as outras, para estar conseguindo bater essa meta de 30 tapetinhos, tá bom? Então, quem quiser participar, eu vou estar deixando o link do canal da Grazi aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, entrem em contato com ela, tá? Para você estar participando aí do grupo no WhatsApp. Mas quem quiser participar apenas da hashtag, gente, é só produzir 30 tapetes, tá bom? Pode ser qualquer cor, qualquer modelo, o que você quiser, tá bom? O tamanho que você quiser, por R$25. Vai até março, no início de março, não lembro certinho qual o dia, tá? Mas tem janeiro e fevereiro inteirinho para a gente estar produzindo esses 30 tapetinhos, tá bom? Então, eu estou bem animada, pessoal. Já iniciei aqui minha produção, as minhas bases, né? As florzinhas ali já estão prontíssimas. Só esperando aqui a imaginação, né? Correr a solta e fazer as minhas combinações, tá bom? Então, no vídeo de hoje é mais para estar falando para vocês dessa hashtag, tá pessoal? Bora participar, porque esses desafios incentivam demais a gente, né? A gente fala, ah, eu não vou conseguir não, mas chega no fim a gente consegue e dá muito orgulho, não é mesmo? Então, bora participar da hashtag 30 tapetes por 25, pessoal. Que vai estar ajudando demais, né? O nosso trabalho, a gente vai ter bastante pronta entrega, não é mesmo? E agora eu quero estar mostrando para vocês as bases que eu fiz. Já está ali, ó, as bases todinhas dos 30 tapetes, tá gente? E aí eu quero mostrar para vocês os materiais que eu quero estar trabalhando. Vocês viram aqui, ó, a minha estante. Essa estante aqui só tem cone de barbante fechado. Se eu não estou enganada, eu tenho 52 cones de barbante fechado, gente. É muita coisa, né? Então, eu não quero estar usando eles, não quero de jeito nenhum. E ali, gente, está os barbantes que eu tenho aberto, aqui nessa parte. E lá eu tenho as sobrinhas mesmo que eu boleei, tá? No novelador, não fiz na mão não. No novelador. Aí eu quero estar mostrando para vocês também o que eu vou estar trabalhando, tá pessoal? Tem muitas cores aqui abertas. Eu falei, esse ano de 2024, no início, eu não quero abrir cone nenhum. Quero acabar com os meus cones que estão abertos. Porque eu amo abrir cone novo. Quem não ama, né? Aí abri um aqui, abri outro ali, usa só um pedacinho, gente. E aí não tem mais espaço para onde está guardando. Não tenho mais espaço. Então, por isso que eu quero estar acabando com as minhas sobrinhas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês me acompanhem aí nessa saga de estar produzindo os 30 tapetinhos. Cada vídeo eu quero estar trazendo dois tapetinhos para vocês. Hoje eu não vou estar mostrando nenhuma pecinha finalizada. Porque eu vou estar mostrando as bases e os meus materiais. E os meus materiais, tá pessoal? Nossa, comecei bonita esse ano, errando bastante. E aí no próximo vídeo eu quero já estar trazendo um parzinho finalizadinho para estar mostrando para vocês e inspirando bastante, tá? Like aí, comentário, tá bom? Que ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para sempre ficar por dentro das novidades, tá bom, pessoal? E aqui visão maravilhosa, minha gente. Essas bases aqui, né? Todas prontinhas, finalizadas, todas arrematadas. Gente, está muito lindo, né? Então, eu tenho 24 bases feitas nesse modelinho de florzinha. E três, pessoal, nesse daqui. Porque eu já tinha pronto aqui, né? Faz um bom tempo que elas estavam prontas. E aí eu só acrescentei mais essas daqui. E aí eu tenho essas daqui. E essa daqui, gente, olha que já está um bom caminho andado, né? Que eu já fui aí, ó, produzindo esse parzinho de tapete aqui, ó, que vai ser nos tons de azul. Vou estar aqui colocando o meu celular no trepé. Acho que não vai precisar, né? Vou estar aqui, ó, mostrando para vocês um pouquinho dessas bases. Gente, que eu estou apaixonada. Agora eu só quero fazer essa base de florzinha. Seguir o passo a passo lá do canal da Loren, tá, pessoal? A Loren maravilhosa. Que nos incentiva bastante. Então, a base de florzinha dela e o tapete espiral também, tá, pessoal? É dela. Vai estar aí na descrição do vídeo passo a passo para você estar fazendo essa maravilha. Eu modifiquei que eu fiz com apenas seis florzinhas, tá, pessoal? Ela parece que ensina com sete, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis ali embaixo, tá? Olha. Então, eu fiz aqui no lilás, nesse rosa com branco, maravilhoso. Nesse daqui, gente, que é a minha paixão, amarelo com laranja. Nesse daqui, que eu não lembro agora o nome da cor, mas é um da Milano, tá? Olha que lindo, gente. Uma mescla maravilhosa. Esse azulzinho aqui, perfeito, gente, que eu acho que é da LM, tá? Muitos mescladinhos aqui, ó, é da LM. Olha, gente, que tom de azul perfeito. Tenho aqui também esse tom de laranja com melancia. Tem dois tons, né, de laranja e esse melancia aqui, gente. Ai, tanta combinação para estar fazendo rosa que não pode faltar, né? Tem que ter bastante rosa aí para as nossas clientes. Essa mescla, gente, lá da LM, uma mescla que eu nunca tinha trabalhado antes, mas eu já peguei a inspiração de um tapetinho de uma amiga para estar fazendo esse, tá? E eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Esse aqui, rosa, branco e azul, gente. Lindo, lindo demais. Esse daqui, melancia e vermelho, eu quero estar trabalhando com salmão, vermelho e caramelo, tá? Que eu vi uma inspiração lá no canal Crochê da Rai, gente. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Marrom não pode faltar, gente. Eu piquei aqui um pouquinho que eu devia ter colocado mais marrom, né? Mas a única base que eu fiz marrom foi essa. E por último, marrom com amarelo, né? Que é um tom de girassol, gente. Maravilhoso, tá bom? E aí eu tinha pronto esse daqui, né? Que é a florzinha rasteira que a gente já está acostumada. Olha que lindo, gente. Sou apaixonada. Nesse branco, rosa médio e lilá, gente. Eu sou apaixonada demais. Amo. Aí eu tinha nesse daqui no laranja também, tá? Então, todos aqui vai ser parzinho, tá? Porque aqui tapetinho avulso, gente. Assim, não que seja difícil de vender, mas os clientes sempre preferem, né? O parzinho. E aí eu também tinha essa daqui, ó, no azulzinho, tá, pessoal? Esse azul aqui é maravilhoso. E aí eu já aproveitei e já passei esse azul bebê aqui, ó, lindíssimo. E agora eu tô aqui em dúvida quais as próximas cores, né? Em que ordem que eu vou estar colocando aqui, tá, pessoal? Então, essas são as minhas bases prontas, tá? Para os meus 30 tapetinhos de R$25,00. Agora eu vou estar mostrando ali um pouquinho dos materiais que eu tenho. Vou começar mostrando aqui pra vocês as sobrinhas maiores, né? Que estão no cone. Tem umas que nem são sobrinhas, minha gente. Olha que esses aqui embaixo. O cone está praticamente inteirinho, esses daqui. Porque esse daqui era de, acho que 1,8 kg, tá? Então, olha, tem bastante cores aqui que dá pra estar trabalhando sossegado com essas bases que já estão prontas. Tem muita variedade de cor. Tem marrom, tem amarelo, verde, abacate, azul, pink, rosa, marrom, chocolate. Olha que laranja, lilás, verde-água. Aqui embaixo eu tenho aqueles big cone, minha gente, olha. Tem até um aqui fechado, ó, que é de, acho que é de 600 gramas. Então, tem bastante cor. Azul royal, deixa eu ver se... Acho que aqui embaixo é preto, isso. Lá é preto, cinza, bordô. Aqui tem caramelo, tem chumbo. Aqui mais um pouco de rosa, né? Que não pode faltar. vermelho. E aqui estão as minhas queridas sobrinhas, gente. Eu amo ver essas sobrinhas, porque é muito linda. Linda demais. Que vai sair peças maravilhosas. Então, tem esses menorzinhos aqui, assim. Deixa eu ver. Tem os maiores, mas tá lá no fundo. Acho que não vai dar pra ver. Ó, tá vendo? Deixa eu, peraí. Foca aqui, foca. Aqui, ó, esse cinza e esse rosa é bastante, que eu tenho certeza que eu consigo tá fazendo o parzinho sossegado. Já esses pequenininhos assim, ó, eu acho que não dá, né, pra passar muitas carreiras nos parzinhos, tá? Mas, olha, sobrinhas estão muito lindas, bem variadas. E aqui embaixo eu tenho essas sobrinhas bem menorzinhas, mas que eu não vou tá usando nessa produção de agora, porque talvez eu faça, é, florzinha, né, algum porta-copo, né, pra tá dando de brinde. Então, por enquanto, eu não vou tá mexendo nessas sobrinhas menores, que o que sobrar bem pouquinho daqui, eu passo pra esse pacotinho aqui. Então, tá assim, gente. As minhas sobrinhas que eu quero tá usando. E aqui, os barbantes abertos que eu quero tá usando também. Então, pessoal, falei aí pra vocês do desafio, né, da hashtag que eu vou tá participando, mostrei as bases, mostrei o meu material, né, que eu vou tá trabalhando. E fiquem ligadinhos que no próximo vídeo já vai ver o primeiro parzinho, né, a primeira combinação lindíssima, né, que eu já dei um spoiler ali, né, que vai ser aquele tapetinho ali, ó, aquele parzinho no azul, né, quero tá colocando ali outras cores, né, de azul, ainda não sei, gente, tô bem na dúvida. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, convidar vocês a tá participando desse desafio, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe vocês. Tchau!